Fala meus amores, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus! E o vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a compactar, a recompactar aquele pó, aquele blush, aquela sombra que por um acaso do destino quebrou, ou você foi viajar e quebrou, ou você tava pegando alguma coisa e caiu no chão como acontece sempre comigo, essas proezas, e esse daqui foi o que eu fiz, o teste, deixa eu ver se vai dar pra vocês Esse aqui foi o que eu tinha feito o teste, que ele estava com o fundo aparecendo e eu não gosto E se vocês não viram, vou deixar o Instagram aqui, o meu Insta, e vocês vão lá e seguem, ficam sabendo as coisas que eu estou fazendo que eu estou tramando, e lá tem a fotinha de como era antes e como ficou Então vocês correm lá ver, tá? Primeiro que eu terminei de assistir esse vídeo, dá o joinha, se inscreve no canal Aí depois você vai lá no Insta Então hoje eu vou ensinar vocês, porque eu fiz o teste primeiro, porque você vai estudar certo, né? E deu certo Hoje eu vou ensinar vocês a fazer como eu fiz, né? E eu vou utilizar meu pó, que olha o estado que ele está, gente O estado crítico, né? Pode falar, pode falar assim O que aconteceu com ele? Ele não caiu, ele tava parecendo o fundinho da lata, da latinha E aí, o que aconteceu? Quebrou Quebrou as coisinhas, foi passar, ele desmontou, começou a quebrar E eu falei, preciso fazer alguma coisa pra voltar a ser como era antes, né? Então, bora lá, eu vou ensinar vocês a fazer, vou aproveitar, porque eu preciso arrumar isso aqui pra usar, né? Tá difícil, e mesmo assim eu estou usando Daquele jeito, né? Então eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai precisar Álcool, pode ser álcool em gel ou líquido Uma vasilhinha pra gente colocar a sombra, fazer a misturinha ou blush ou pó A gente vai precisar de papel toalha, tá? Eu peguei três folhas, acho que é o suficiente Um palitinho de dente, pra auxiliar Uma colherzinha pra mexer E... O bendito Então pra começar, o que a gente vai fazer? Como ele já tá quebrado, eu já vou colocar direto dentro do recipiente Se ele não tivesse quebrado, tivesse inteiro, a gente pegaria a colher e ia raspando Porque a gente vai ter que deixar ele bem pó Então eu vou colocar aqui dentro Coloquei tudo O que eu vou fazer com esse daqui? Eu vou deixar ele bem esfareladinho Então eu vou quebrar com a colher Então você quebra bem Então, ó Vai ficar assim Tá vendo? Bem pó, tá vendo? Ficou um pó mesmo O que a gente vai fazer? A gente vai pegar agora o álcool Coloca na tampinha pra ficar mais fácil Pra não correr o risco de você despejar demais E virar uma meleca Então coloca na tampinha Aí a gente vai colocando ele aqui dentro E mexendo Até virar uma pasta Ó, ainda não virou Pode ir despejando Até virar a bendita pasta Gente, isso aqui salva muita gente Às vezes você compra também uma base Ou um pó de alguma loja E o correio acaba derrubando Alguma coisa assim Sempre acontece, né? E aí acaba estragando Pra você ter o trabalho todo Depois de pedir Pra empresa mandar Compensa você fazer isso aqui Eu sei que é meio chato De ficar fazendo isso aqui, né? Mas Ele vai ficar assim, gente Ó Não sei se dá pra ver bem aí Ó Ele virou tipo um barrinho Sabe? Uma massinha Não vai deixar muito melequento não, tá? Muito mole Ele vai ficar assim, ó Fica realmente igual um barro Tipo barro Aí o que a gente vai fazer? Vai pegar O 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 essa base aqui, essa base é esse pó, né gente? A gente vai arrumar esse pó aqui, eu vou dar mais um zoom para o melhor. Bom gente, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai ir amassando o produto para ele pegar a forma que era antes, então a gente vai espalhar ele aqui. Viu só como é fácil? Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o papel toalha, vai dobrar ele assim, ó, em quatro partes, vai ficar quatro folhas, vai colocar em cima do produto e vai apertar. Por que que a gente vai apertar? Porque o papel toalha ele vai sugar o álcool, entendeu? E vai sugar todo o álcool que a gente colocou aqui. Todo não, mas boa parte, 90% eu acho que suga. Então a gente vai ir apertando, ó, a gente vai vendo aqui, vai ficando molhado, tá vendo? Onde a gente colocou, fica molhado. Aí você pega mais outra folha, mesmo processo, dobra em quatro partes, vai aqui em cima de novo e aperta. Aí ele vai pegando o molde do papel toalha, mas depois sai, ó, e continua molhado. Você vai pegar mais uma folha, depende de quanto, que tamanho, que é o seu produto também. Porque daí você vai parar de fazer isso aqui, quando você vê que não tá saindo mais água, entendeu? Então, o que diminuiu bem. Ó, já saiu bem pouco. Aqui nem, nem passou. Só saiu aqui do lado que ficou em contato mesmo. Então aí eu viro do outro lado. Bem pouquinho. Aí agora você só vai limpar os cantinhos aqui. Pra ficar bem certinho. Vamos ver que age assim, corre lá pra fazer, tá? E fala se deu certo, porque dá super certo também. Eu já fiz com o meu blush, que eu vou mostrar pra vocês, e agora eu fiz com o pó. Yes, chega de sofrer, né? Aquele pó farelado. E eu adorei o resultado. Adorei, adorei. Bom, aí eu fiz isso, gente. Agora eu vou deixar ele secar. Vou deixar ele aberto um dia, decorrente assim. E não vou usar ele. Vou usar só, apesar que ele já tá bem sequinho. Mas eu só vou usar ele amanhã pra ter certeza que ele secou bem mesmo. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou da dica, clique em gostei pra mim. E se você está aqui pela primeira vez que veio pegar essa super dica como recopactar a pó, se inscreve aqui no canal nesse botãozinho vermelho, tá? Clique em gostei também pra mim, avalia o vídeo, que é muito importante pra mim. E é isso, meus amores. Eu fiz um big beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Me sigam em todas as redes sociais. E até a próxima. Tchau!